Para utilizar o seu totem com o cadastro, basta entrar com o seu CPF. Caso seja estrangeiro, selecione estrangeiro e coloque o nome de um outro documento. No primeiro acesso será necessário um cadastro, é apenas o nome, o telefone e a data de nascimento. Concordo com os termos da LGPD e continuar. Nesta primeira tela será exibido o saldo, as máquinas disponíveis para compra. Caso seja um único ciclo, basta selecionar a máquina, o valor e fazer o pagamento diretamente no PINPAD. Caso queira usar mais de um ciclo, é possível fazer recargas. Posso clicar em recarga, seleciono o valor da recarga e continuo a operação com o PINPAD. Assim que a transação é aceita, será exibida novamente as máquinas com o saldo atualizado. Eu posso selecionar a máquina, fazer a compra em uma máquina e o valor será descontado no meu saldo. Posso selecionar outra máquina e fazer uma nova compra. E assim, até encerrar os meus créditos. O meu saldo agora tem 5 centavos, mas eu quero fazer um ciclo que é mais de 5. Então, esse valor, a diferença do valor, será cobrada no PINPAD. Está cobrando apenas 6 centavos. A transação foi aprovada, a máquina foi liberada e o saldo retorna zerado. Eu posso sair e o próximo usuário poderá utilizar. E aí E aí E aí